Vamos lá então começar a apresentação. Apareceram aí para vocês a apresentação? Sim. Então vamos lá. Então, primeiramente eu falei da diferença de elétrica e eletrônica. Eu disse para vocês que elétrica é relativo à energia elétrica, né? E o que é sinal? Sinal de TV, sinal de som, internet, telefone, que quase não se usa telefone fixo. Esses são sinais eletrônicos, tá? Então elétrica e eletrônico. Bom, aí por que isso é importante, tá? Toda vez que a gente tem um fio, um cabo elétrico, um condutor elétrico, passa uma corrente elétrica e em volta dele, em torno dele, gera um campo. Essa corrente que passa, ele gera um campo magnético. Esse campo magnético, ela vai interferir se tiver algum fio eletrônico de junto, né? Ele vai mandar um pulso, por exemplo, se for um fio de som, se tiver caminhando no mesmo duto, pertinho, lado a lado. Na hora que eu ligo uma luz, por exemplo, ele vai emitir um pulso. Se eu estou vendo TV e ligo o liquidificador, ele vai gerar também um pulso, vai interferir no sinal da TV. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Sempre quando tiver... Isso quer dizer o quê? Resumidamente. Elétrica anda sozinho. Então, não pode ter no mesmo cabo um fio elétrico e os cabos eletrônicos. Então, TV, som, internet, eles podem andar juntos, mas separado do fio elétrico, tá? O elétrico sempre anda sozinho. Então, pode ter um condutor com todos os eletrônicos juntos e o elétrico sempre sozinho, tá? Nada disso, se o cara vai instalar a internet em sua casa, de maneira nenhuma ele pode passar o cabo pelo eletroduto. Pode até terminar junto, no mesmo módulo, na mesma tomada. Isso é permitido. Eu não posso passar no mesmo condutor. Então, o condutor de elétrico é só o pré-elétrico. Pronto. Aí eu falei pra vocês, e são conceitos, eu expliquei pra vocês que é algo a mais, tá? Isso não vai ser cobrado, mas é só pra você entender como funciona. Eu tenho... Como é que funciona a eletricidade? Eu preciso conhecer alguns conceitos, né? Tensão elétrica e quente elétrica. Eu vou associar pra vocês entenderem isso com um reservatório de água. Então, quanto mais eu aumento o reservatório de água, quanto mais alto está o reservatório de água, a pressão é maior, não é isso? Essa pressão é que vale a tensão elétrica. E a corrente elétrica é que vale a vazão da água. Então, fazendo associação, como se o condutor fosse uma circulação de água, fazendo associação com o sistema de água, a tensão é que vale a pressão da água, a corrente é que vale a vazão. Gente, pode perguntar, tá? Então, eu dei aí alguns conceitos. Importante, a tensão é sempre em volts. Qual é a tensão a qual é a banca que fornece aqui? E aí, gente? 127. 127. 127. 127. 127 volts é a tensão que a Coelva fornece em Salvador. Curiosamente, Salvador tem também, na região da Baixa do Bonfim, a tensão de 20 volts, tá? Então, ela é uma das poucas cidades cuja concessionária fornece aí. A tensão pode ser alternada ou contínua. A tensão contínua é aquela fornecida por pilha, bateria de carro. Então, você tem um polo positivo e um polo negativo. A pilha é assim também. Se vocês olharem uma pilha, ela é um monte de tensão contínua. A concessionária vai sempre fornecer tensão alternada. Eu não tenho polo, tá? Eu não tenho positivo e negativo. Essa tensão alternada, ela muda rapidamente, né? Ela muda bem rapidamente o sinal. Na verdade, ela fica alternando entre positivo e negativo em uma velocidade muito grande. Então, só para ter uma ideia, a frequência dessa mudança aqui no Brasil são 60 hertz. Isso significa que em um segundo eu tenho um movimento de alternância de 60 hertz. 60 vezes ele alterna em um segundo. É muito rápido. Então, sempre na ficha técnica do aparelho, ele tem a tensão, tem a frequência, tem a corrente e tem a potência. A corrente era dada em amperes, tá? E a potência é o resultado da tensão vezes a corrente. Então, eu tenho corrente, um, dois, três amperes. A gente vai ver daqui a pouco que tem tomadas. O padrão brasileiro hoje, ele tem tomadas até 10 amperes e tomadas de 10 a 20 amperes. E a potência é dada em watts, que aí você vai ter aparelhos de 10 watts, 1.000 watts. Então, a diferença é essa. A potência é o resultado da tensão versus a corrente. Um outro conceito é resistência e resistividade. A resistência, todo aparelho, ele oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica, né? Mas, inclusive, a gente tem resistência que transforma a energia elétrica em calor também. No caso, resistência de chuveiro, de fóruns elétricos. E resistividade é a resistência que um condutor oferece à passagem de corrente elétrica. Essa resistência, ela não é significativa no condutor que a gente usa de cobre, de alumínio, num comprimento pequeno. Mas comprimentos acima de 30 metros, a gente já tem que levar em consideração aí. Porque, se eu for pegar num terreno grande, quem tem fazenda e tal, de repente vai puxar um fio para alimentar uma bomba que está no poço que está muito longe, a energia lá vai ter uma perda quando chegar. A bomba não vai funcionar como se ela estivesse perto da fonte de tensão. Isso é por conta dessa resistividade. O próprio fio oferece uma resistência e essa resistência é maior, quanto maior o comprimento do fio. Agora, um conceito bem importante para a gente entender é o que significa cada homemzinho desse aí. Fase, neutro, proteção ou terra e retorno. Eu estou andando rápido, tá gente? Porque é uma revisão. Aí vocês podem perguntar. A fase, se eu fizer uma experiência com vocês, não vão fazer isso não, tá? Uma experiência hipotética. Então, a tomadinha ali do padrão ABNT tem três furos, né? Então, aqui em Salvador, você tem uma tomada 127 volts, a tomada comum. Se você pegar um clipe e enfiar na tomada, em um desses furinhos, você acha que vai tomar choque em um dos furos, dois ou em qualquer um dos três furos vai dar choque? É só se você clicar nos dois ao mesmo tempo, né? Não. Não? Eu acho que em dois dos furos, né? Mas acho que só toma choque em um. Só não dá choque no meio. É, na verdade, só toma choque em um, que é o da fase. Fala positivo, né? O que é o choque? O que é o choque? É a corrente elétrica passando pelo nosso corpo, numa intensidade que provoca isso, né? Porque a corrente pode passar a ser bem pequenininha, mas se a gente, uma fonte de 127 volts, se você enfiar um objeto metálico que é condutor, a corrente vai passar por seu corpo e vai até a terra. E esse fenômeno é o choque, tá? Mas aí, só em um deles você vai tomar choque, que é justamente o que está energizado. E aí a gente... Só em um dos três furinhos? Um dos três furinhos, para 127 volts é um dos três furinhos. E para 220, dois furinhos. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, eu já explico isso. O neutro, ele é necessário para você fechar o circuito. Você quer perguntar, Ivone? O neutro... Isso, deixa eu lhe ver. Tá ouvindo? Tô. Tá conseguindo me ouvir? No caso, sabe aquela chavezinha que a gente tem, quando a gente testa, que coloca na tomada? Sim, é chave de teste. Tá conseguindo ouvir? Sim. É aquela chavezinha de teste. Quando você coloca esse furinho, aí quando ela acende, que é o sinal que é a fase que está eletrizada, né? É, ali naquele momento, ela está fazendo com que a energia passe por você e acenda a luz, passa pela chave, passa por você e vai até a Terra. Então, ela só vai indicar o que é o sinal, que é a fase. O neutro é necessário para a gente ter... Ali é exatamente onde toma choque, né? Isso, exatamente. Não é só para tirar uma dúvida. Na verdade, é assim, porque eu vou usar ela aqui... E aí, tô apretando o cabelo. A ligação... E o Terra é só uma proteção, gente. O Terra é nada mais... Se vocês olharem... O que é o Terra? Simplificando. É uma haste de cobre enfiada no chão. Lá, quem mora em casa vai estar lá no Terra. Ou quem mora em prédio vai estar lá embaixo. Um haste de cobre enfiado no chão. Então, na verdade, ele é um circuito de proteção. Ao invés de você tomar choque, a tendência é que qualquer fuga... Então, vamos também, hipoteticamente, que tem aquela geladeira antiga que mandou para a casa de praia, para a casa de fazenda. Então, você vai pegar na geladeira descalça, ou descalço, molhado, e de repente toma choque na geladeira. Está tendo alguma fuga ali para a chaparia. E quando você pega na geladeira, você faz o Terra. Então, aquela fuga de energia está passando por você. Então, isso é o... A terra, o aterramento, ele vai proteger. Se essa geladeira velha estivesse aterrada, você jamais ia tomar choque. Porque toda fuga ia direto para o Terra. Então, a Terra, por isso, é chamada também de proteção. E aí, a gente tem, para fazer uma ligação da tomada, então, aqui a Coelho fornece 127, a fase é 127. A ligação fase neutro, ela vai ser necessária para essa tomada funcionar. E o Terra, ele não é necessário para funcionar. O Terra é necessário para a proteção do usuário, certo? Então, fase neutro, Terra. Se eu quiser ligar um aparelho para um forno elétrico, que é 220 volts. O ar-condicionado é split, que é 220 volts. Mas, aqui a Coelho está me fornecendo 127. Eu vou fazer a ligação fase, fase. Quantas fases podem chegar em uma casa? Quem sabe dizer? Duas. Duas, quem acha que é duas? Na verdade, são até três. Eu posso ter, se vocês olharem sua conta da Coelho, vocês vão ver lá que ou aparece monofásico, que hoje é muito raro isso, bifásico ou trifásico. Então, na verdade, o padrão de geração e distribuição de energia elétrica são três fases. Então, a gente pode receber em nossa casa até três fases. Então, eu ligo uma fase com outra. O resultado dessa ligação é 220 volts. Fase neutro é 127. Agora, claro, se for no interior, quem é do interior aqui, cuja cidade a Coelho fornece 220 volts? Tem alguém aqui? A minha cidade, Santana. Santana. Se a Coelho fornece 220, obviamente a ligação fase neutro em Santana é 220. Se eu fizer uma ligação fase, vai dar 380 volts. Não tem objeto, não tem aparelhos domésticos que dá 380 volts. Certo? E aí, eu não falei de um desses fios aí. Falei da fase neutro e da proteção ou terra. Mas, faltou eu falar aí do retorno. O retorno é o seguinte. Ele é utilizado na iluminação. Então, a fase... Vou fazer um minutinho só. É a minha internet que está ruim ou a sua? A minha, a minha, o microfone está falhando. É, eu achei que fosse a minha internet. Não, a minha internet está ruim. Deixa eu te explicar. A internet de casa ficou ruim e eu estou usando a internet do celular. Eu também achei que era a minha. Tá, mas... Mas está falhando o microfone. Tá, o que é que eu posso fazer aqui? Está falhando muito agora, mas não estou ouvindo o que você está falando. Eu não entendi nem a explicação do porquê que não está falhando. Deixa eu ver se eu pego o fone de ouvido. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou pegar o fone de ouvido. E eu já saí, voltei. Fez meio mundo de coisa aqui achando que fosse a minha. Pronto, eu fui pegar o fone de ouvido, pessoal, para ver se melhor. Eu posso fazer um teste aqui e ver se... Porque eu acho que a internet da casa está pior do que a internet do... Estão me ouvindo melhor? Gente, estão me ouvindo melhor? Alô? Sim. Sim? Ótimo. Tá. Então, eu estava falando... Vocês entenderam que é fase, neutro... Eu começo a aprender se vai recotar ou não. Como? Aparentemente está melhor. Pronto. Se vocês entenderam a diferença do fase, neutro, terra e retorno... Hein, gente? Alô? Para ser sincera, para mim não ficou muito claro porque estava falhando. Aí eu não estava questionando porque eu achei que fosse a minha internet. Aí eu não queria atrapalhar. Pronto. Então, vamos lá novamente. A fase, ela pode ser... Eu falei que a Coelba, ou qualquer concessionária, o padrão de fornecimento pode ser uma fase, que é chamada monofásico, duas, que é bifásico, ou três, que é trifásico. Vocês podem olhar, inclusive, na conta da Coelba de sua casa. A fase é aquele fio que está energizado. Eu preciso do fase e do neutro para funcionar. Então, a casa, ela pode ter até três fases fornecidas pela concessionária e o neutro. A ligação fase-neutro vai resultar... Se a fase é 127, se eu faço a ligação fase e neutro, eu tenho 127 volts. Então, essa primeira tomadinha aí, ela está ligada fase-neutro. O terra é somente a proteção, para que você não tome choque. É a proteção do usuário. A ligação... Então, se eu tenho a fase 127, eu vou ligar duas fases, 127 volts. O resultado, eu tenho 220 volts. E o terra aqui aparece de novo como proteção, que é isso do meio. No caso de Santana, onde a Mariana é a cidade de Mariana, a Coelba fornece 220 volts. Então, a ligação lá em Santana, se eu quero 220 volts, eu vou ligar fase-neutro ou fase-fase? Fase-127, né? Não. Lá em Santana... Fase-fase. ...diferente daqui de Salvador, a Coelba fornece 220 volts. Para eu ter a torcida de 220 volts, a ligação vai ser... Então, vai ligar duas fases. É 377, né? Santana é só 220. A fase lá, a Coelba já me fornece 220. Aqui em Salvador é 127 volts, exceto na Baixa do Bonfim. Em Santana e em muitas cidades do interior, em outras cidades do país, a concessionária fornece 220, né? Então, a ligação 220 nessas cidades é fase-neutro. Nas cidades que são 127 volts, fase-neutro vai ser 127. Então, a gente disse que a ligação comum é fase-neutro. Então, as tomadas aqui em Salvador, quando eu ligo fase-neutro, vai me resultar 127 volts. As ligações fase-fase em Salvador vai resultar em 220 volts. Entenderam isso? Então, nessa tomada aqui, 220 volts em Salvador, esses dois buraquinhos, esses dois orifícios vão me dar choque. Porque os dois são fase. Certo? Opa. E aí... Perdão. E aí eu tenho... Eu tenho... Retomando. Um outro fio aí, que é o retorno. Vocês já sabem o que é fase, o que é neutro e o que é terra. O que é o retorno? Estou dizendo aqui que a minha conexão está estável. Vocês estão vendo? Vocês estão me ouvindo, gente? É que está falhando. Para mim, está falhando bastante. É, está falhando ainda. Deixa eu ver. Eu vou tentar aqui alternar a internet. Para o... Porque o da casa é mais estável, mas está falhando também, infelizmente. A ligação. Eu falei para vocês, então, do fase, neutro, terra. Faltou falar do retorno. A gente vai terminar, tá? Aí a gente entra novamente. Quando eu, no circuito de iluminação, eu alimento a lâmpada com o neutro e ao invés de ligar direto com a fase, a fase passa pelo interruptor. O interruptor, ele tem essa função de interromper a fase. E essa ligação entre o interruptor e a lâmpada é chamada de retorno. Então, sempre quando a gente desliga uma lâmpada, a gente está interrompendo o fornecimento de energia dessa lâmpada. Isso é importante colocar, porque a gente nunca deve fazer assim. Se eu interromper o neutro, ele vai cortar também a lâmpada, deixa de funcionar. Mas é um perigo, né? Você vai mexer na lâmpada e ali está energizado. Você pode tomar um choque. Então, a gente sempre coloca o interruptor para cortar a fase. E dá o nome dessa parte aí, entre o interruptor e a lâmpada, de retorno. Entendido isso? Quando ninguém pergunta, eu fico preocupado, viu, gente? Porque eu estou achando que... Quando tem pergunta, eu sei que vocês estão entendendo. Como é que está aí? Mais ou menos? Eu vou usar isso. Que horas? Em que momento? Que horas, não. Em que momento? Esse conhecimento vai ajudar você. Ele não é essencial. Especialmente quando, de respeito, quando a gente está trabalhando com obra e reforma, vocês utilizam isso toda hora quando você conversa com eletricista. Então, são informações que eu acho importante para que você não fique na mão somente dos eletricistas. Veja, a gente tem profissionais e profissionais dentro de uma obra. A gente sabe que, no Brasil, muitos profissionais que trabalham em obra são profissionais que aprendem no esquema mestre e discípulo. E, muitas vezes, o mestre, ele passa situações erradas para o discípulo. Não é um método científico, né? Então, esses erros, eles vão se multiplicando. Então, é preciso que vocês entendam um pouco. Eu estou dando um conceito que vocês vão ver. Quando vocês verem, vocês vão lembrar. Isso aí também eu passei para vocês a anotação. Mas a gente, para compreender como funciona o projeto elétrico, isso aí vai ajudar no próprio pensar a posição de tomadas. Tomadas, que tomadas vão ser 20A, tomadas que tenha 220V. Aí eu posso ligar uma tomada 220V, você está com o cliente e vai comprar o cooktop. E o cooktop é 220V. Como é que eu faço? Você vai saber. Se for bifásico, eu tenho como colocar lá 220V. Fazendo esse tipo de ligação. Bom, e aí, falando um pouquinho da norma da NBR 14.136, antes dessa norma a gente tinha uma infinidade de tomadas no Brasil. Você não tinha um padrão muito, não tinha um padrão estabelecido e tinha padrões importados aqui que foram incorporados. Então, essa NBR, ele definiu só dois tipos de tomadas. Então, as tomadas são parecidas, só muda o tamanho do arefício. Eu tenho tomadas até 10A e tomadas entre 10 e 20A. O que muda nele é o arefício. Como eu sei quando usar a tomada de 10 e a tomada de 20? Então, respondendo a sua pergunta, Conceição. Eu só posso, compreendendo um pouquinho desse sistema de eletricidade, para indicar qual é a tomada de 10 e a tomada de 20. Então, vamos tomar como exemplo, esses três, uma coisa que as mulheres estão familiarizadas, que é o secador de cabelo. E o secador de cabelo, eu gosto de utilizar esse exemplo, porque tem secadores de cabelo com diversas potências. Na verdade, eu tenho aquele mais fraquinho e tenho aquele mais potente. Não é isso mesmo? Talvez, quem tem mais de um secador aí... Então, pronto. Isso é comum. Então, eu tenho aí três exemplos de secadores. O secador A, o B e o C. A tensão é a mesma para todos, 127 volts. E a potência é que varia. Eu fiz três exemplos aí. Veja, para eu descobrir a corrente elétrica, basta eu dividir a potência pela tensão. Então, a corrente elétrica, que é em I, a corrente elétrica é a potência sobre a tensão. Então, fazendo a continha em 1.127, o secador A, ele deu 7.87 amperes. Então, a tomada de 10 amperes, suporta ele, não é isso? Esse secador A? Concorda? A tomada de 10 amperes, significa dizer que ela suporta até 10 amperes. Já o secador B deu mais do que 10 amperes. Qual tomada eu devo utilizar aí, para esse secador? O de 20. 20. E esse secador C? 20 também. 20. 20, que é justamente, ele suporta até 20 amperes. O de 10 suporta até 10, o de 20 suporta até 20 amperes. Então, esse exemplo é só para ilustrar que o melhor, no caso daquela tomadinha do banheiro, é utilizar uma tomada de 20 amperes para banheiro. Certo? O ideal é que ele tenha um circuito independente para ele, inclusive. Ficou claro aí? Isso é fácil, né? Nada de mais. Então, você compreende aí. Às vezes, não. Porque para o leigo, não é. Por exemplo, se você for montar um salão e acontecer para a pessoa não entender nada de tomada, às vezes você se bate. Pronto. No salão, no salão de beleza, o ideal é que para cada bancada você tenha uma tomada de 20 amperes. É. E o ideal ainda é que tenha um circuito para cada um. Bom, então, elementos também. Circuito e disjuntores. O disjuntor que tem ali no quadro, todo mundo já viu o disjuntor, né? O quadro de luz. O disjuntor, ele protege um circuito. Então, ali vai estar um conjunto de tomadas. Pode estar toda a iluminação da casa, ou metade da iluminação. O micro-ondas, que é uma potência grande, ele vai estar no circuito sozinho. Deve estar, né? Então, o forno elétrico também vai estar no circuito sozinho. Então, o disjuntor tem um... O forno elétrico tem um disjuntor só para ele. O micro-ondas, ele também vai ter um disjuntor só para ele. Então, é um circuito independente para o micro-ondas, um circuito independente para o forno elétrico. E chuveiros também, né, Cadeira? Chuveiros também, ar-condicionado. São todos circuitos independentes. Então, eu tenho ali um disjuntor que vai... O Cadeira, agora essa questão de forno de micro-ondas... Como? Essa questão de forno... Micro-ondas? Micro-ondas. Nem sempre a gente tem ele independente, né? Pronto. O ideal é que ele seja independente, tá? O ideal é que ele seja independente, tomada de 20 amperes por micro-ondas. Outro... Se você tiver uma torre com micro-ondas e um forno elétrico, um circuito para o micro-ondas, um circuito para o forno elétrico. Cada um com o seu disjuntor. Tá? O disjuntor... Vocês estão vendo aí que tem um disjuntor de um, um duplo e um triplo, né? Eles têm esse nome aí. Monofásico, bifásico e trifásico. Protege a fase, que vocês já sabem o que é. E aí tem um disjuntorzinho também diferente, que é o disjuntor DR. Ele é um dispositivo de proteção. Nas residências novas, ele vai...